Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, hoje é dia de falar sobre mais um lançamento. Eu escolhi um disco de uma banda que acho que pouca gente conhece aqui no Brasil, estou falando de Crack Up, novo álbum do Fleet Foxes, pouca gente conhece, quase ninguém vai ver esse vídeo, mas enfim, o que é bacana a gente fala aqui, e se uma pessoa que via esse vídeo escutar o disco, acho que ele já vai ter valido a pena. Bom, eu me lembro quando saiu o primeiro disco deles, em 2008, o que leva o mesmo nome da banda, banda liderada pelo vocalista e multi-instrumentista Robin Packnote, banda essa de Seattle, aliás, eu acho que eu devo ter sido a primeira, a segunda ou a terceira, no máximo, pessoa no Brasil a escrever, a falar dessa banda, podem procurar aí pela internet, achei um trabalho muito original, muito diferente do que estava sendo feito, um som absolutamente diferente, uma coisa meio acústica, meio pastoral, meio indie folk, com umas harmonias vocais à la The Beach Boys, que me agradaram muito. Em 2011, eles lançaram o segundo disco, o Helplessness Blues, seguindo a mesma pegada do primeiro, e igualmente bom, na minha opinião. E agora, seis anos depois, aliás, esse pessoal, hoje em dia, demora para lançar disco, é a vez do terceiro álbum, o Crack Up, com essa belíssima capa, sobre o qual a gente vai falar aqui nesse vídeo. A banda mudou muita coisa entre os dois primeiros e esse terceiro disco, é um álbum com uma ideia diferente, não que seja melhor nem pior do que os outros, mas você saca que talvez seja o trabalho mais experimental e ao mesmo tempo mais complexo do Fleet Foxes. Quando eu escutei esse disco pela primeira vez, eu estava no avião, então tem aquele barulho todo de turbina, e eu tive muita dificuldade para escutar tudo, aliás, eu nem cheguei a escutar tudo, eu parei no meio depois, eu escutei em casa, porque, como eu falei, ele tem uma sonoridade muito diferente, se você não escutar esse álbum com atenção, prestando atenção em todas as camadas sonoras, tudo, você vai ficar um pouco enrolado, e corre o risco de, de repente, você odiar o disco, porque ele não é fácil, na verdade, é quase que um álbum de rock progressivo, na verdade, né? O título Crack Up foi inspirado no livro do mesmo nome, do grande escritor F. Scott Fitzgerald, peguei o livro aqui, essa edição nacional, essa capa rosa, quem não estiver ligando o nome à pessoa, é o mesmo grande escritor que escreveu um dos maiores clássicos da literatura universal, The Great Gatsby, né? Que virou filme, duas versões, inclusive. E segundo o Robin Pecknot, né? O líder da banda, também tem muita inspiração na obra do pintor espanhol Francisco de Goya, né? Nas paisagens, nas camadas de tintas, de som, aqui no caso, né? Eu vou falar sobre algumas faixas que eu mais gostei nesse álbum, a começar pela primeira, na verdade, uma suíte, uma música com três partes, intitulada I Am All That I Need, barra Arroio Seco, barra Thumbprints Car. Essa faixa é um cartão de visitas do disco, porque nela você vai encontrar exatamente a essência do álbum. Tipo, se você achar essa faixa um saco, pode parar de escutar o disco, porque você não vai gostar do disco. Inclusive, é através dessa faixa que a gente entende o conceito, né? Do Crack Up. Eu mostrei aqui o livro do Scott Fitzgerald, e ele é composto de vários contos, ensaios. E um deles se chama exatamente Crack Up, se não me engano, foi para a Squire, em 1936. Nesse ensaio, o Scott Fitzgerald, ele escreveu o seguinte, o teste para determinar uma inteligência de primeira é a habilidade de conseguir manter ao mesmo tempo na mente duas ideias opostas. Então, a banda seguiu essa ideia em todas, ou quase todas, as faixas desse disco. O Fleet Foxes foi para um estúdio na zona rural de Washington, e a banda pegou vários demos, né? Versões demo que eles tinham gravado. Aí, tipo, pegava uma triste, pegava uma alegre, uma mais ou menos triste, uma mais ou menos alegre, uma em outra vibração, tudo. E juntavam tudo, e assim começou o trabalho de produção e de edição do disco. E por isso que o álbum é composto, basicamente, de faixas suíte, com vários movimentos diferentes, e que acabou dando essa vibe meio progressiva para o disco, né? Então, no final das contas, o Crack Up vai nesse caminho de diferentes climas, diferentes paisagens, diferentes humores. Por exemplo, tem uma outra faixa que sintetiza bem o clima do álbum, que é 3rd of May barra Odai Gahara, com quase 9 minutos de duração. E, para você ter uma ideia, essa faixa imensa foi escolhida pela banda e pela gravadora, o primeiro single do disco, né? Então, você vê que realmente é um trabalho ambicioso, né? Diferente, que, lógico, muita gente vai achar genial, muita gente vai achar chato pra caramba. Outros momentos que eu gostei do disco aqui, que eu separei, Cap Woman, com belíssimos vocais, do Robin Pecknot, a climática, May Arx Tapa, esse disco em termos de títulos de música é muito complicado, parece até disco do Sigur Rós, né? Tem a acústica I Shoot Se Memphys, a faixa título, Crack Up, que encerra o álbum, tem uma coisa toda bem épica, e que meio que deixa aquela sensação no ouvinte, meio que, pô, acabou, que pena. Então, era isso que eu tinha pra falar sobre esse terceiro disco do Fleet Foxes, Crack Up, um disco bem diferente do que a banda havia fazendo antes, né? Saindo relativamente da zona de conforto, pra fazer um trabalho mais fácil, mais sofisticado. Acho que atitudes assim que fazem uma banda ser grande, né? É o que eu falo, pena que não foi o Radiohead que gravou esse disco, porque aí tá todo mundo falando sobre ele, dizendo que é a coisa mais genial do mundo, mas eu espero que as pessoas escutem esse disco, porque é bacana, e eu quero saber exatamente isso, se você gosta, se você conhece o Fleet Foxes, se você gostou desse Crack Up, tchau, tchau. Tchau, tchau.